O dono desta empresa de imóveis planejados está cansado de levar prejuízo. O último foi de 7 mil reais. Sempre que chove, a enxurrada invade o estabelecimento dele. Para evitar mais prejuízos, ele colocou uma placa na porta do local de 50 centímetros para impedir que a água entre no espaço. Realmente tivemos que fechar aqui tudo, a nossa fábrica, em função da chuva. Está muito forte, está descendo a lixa era dos bairros todos, tampando os bueiros e enchendo a fábrica. Mas o bairro Campo das Antas precisa de muita atenção. Mato por toda parte, buracos por onde se anda, as árvores precisam de poda, sem contar a falta de bueiros em alguns trechos do bairro. Quem mora há anos no Campo das Antas, destaca que o bairro está abandonado. Tem moradores fazendo o serviço que deveria ser da prefeitura, tapando buracos mais críticos com cascalho. A situação complica, porque é muito buraco, você desvia de um carro e acaba caindo em outro. E quando chove, fica muito ruim aqui a avenida mesmo. Fica horrível. Nós estamos bem no início da Avenida Sinésio do Lago. E neste trecho aqui está bem crítico, porque tem buracos por todos os lados. E quando chove, fica tudo alagado. E não tem um bueiro para dar vazão à água. E olha que nós procuramos em toda a extensão da via e não encontramos nenhuma boca de lobo. Até tem bueiros em alguns trechos do bairro, mas são poucos e os que tem estão sujos. Em dias de chuva, quem mora no Campo das Antas precisa dar a volta e entrar por outro lado do bairro para evitar que o carro fique ilhado. A gente vem sentindo que os bueiros não estão, assim, suportando a pressão da água que desce aqui. Isso porque também eles continuam ainda sem limpeza. E isso vem provocando sérios problemas, porque a água vai estar entrando diretamente na casa das pessoas. No bairro também não tem calçadas, uma situação que tem só se complicado. O bairro existe há mais de 20 anos e os moradores pedem uma providência urgente das autoridades. O pessoal aqui que está ajudando, fazendo por conta própria, para ajudar. Se não for assim, não sai, não faz nada. Aqui não aparece ninguém, não vem ninguém para ajudar, para perguntar, não vem ninguém. Na próxima curva lá da Baixada, se vocês derem uma olhada, está puro barro, não tem um bueiro. Isola esse bairro aqui, tem que sair e dar volta por dentro do Mar Imaculado.